O município de Juína vem a cada dia buscando consolidar sua vocação acolhedora e comprometida com o conjunto de sua população. E para isso, deu mais um importante passo na consolidação dos direitos individuais e coletivos de seus munícipes, com a realização da 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muito se fez, mas há ainda muito a se realizar. A dificuldade em acessibilidade em Juína é grande, como relatou Samuel Móblei de Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. A maior dificuldade hoje que nós enfrentamos, ainda que as calçadas, as calçadas nas ruas da cidade, falta de rampa nos comércios para a gente poder entrar para dentro. Isso aí, muitas vezes, a maioria dos comércios ainda é degrau, a gente tem que estar ali, parado ali, até chegar uma pessoa para pedir para poder ajudar a entrar para dentro. Outros, é tão... a diferença do degrau é tão grande do outro que não tem nem com ajuda, não tem nem como entrar. Tem que comprar para o lado de fora mesmo. Mas devagarzinho nós vamos ajeitando. Para o secretário de Assistência Social, Leandro Nório, esta conferência vem em busca de sanar as dificuldades encontradas no cotidiano dos deficientes. Muitas pessoas participando dessa Conferência Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, é a nossa segunda, e tem como objetivo fazermos adaptações e tentarmos melhorar a vida da pessoa com deficiência no nosso município. E também, logo após, vai para a conferência estadual, depois a nacional, para que o Brasil inteiro tenha o respeito que a pessoa com deficiência merece. Nós sabemos que hoje, em nosso município, em todo o país, as pessoas não têm sequer condições mínimas de se locomoverem pela cidade com facilidade. Eles têm muita dificuldade de se locomoverem. Ou porque as calçadas estão ocupadas pelos comerciantes, ou porque a calçada não é rebaixada, é até mesmo em prédios públicos. Agora que nós conseguimos avançar lá na prefeitura, antes o gabinete era lá em cima, não tinha como a pessoa com deficiência subir. Agora o gabinete foi para baixo do prefeito, para que a pessoa possa realmente chegar até o prefeito, a pessoa com deficiência. Então, nós temos tentado melhorar, mas sei que ainda falta muita coisa, muita mesmo, mais de 90% a ser feito, para que a pessoa com deficiência tenha seus direitos garantidos. Esteve presente na conferência o senhor Juarez Alboes, que é presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, que afirmou que Juína só tem a ganhar com ações como esta. Primeiramente, eu queria dar parabéns aos municípios, aos munícipes de Juína, da oportunidade que estão tendo, uma oportunidade única de realizar a segunda conferência dos direitos da pessoa com deficiência. É o momento que a sociedade senta com as pessoas responsáveis do município, a sociedade de governo, a sociedade civil, juntos debatendo assuntos de relevância ao trato da pessoa com deficiência. Agora, o compromisso do gestor público para respeitar e praticar aquilo que é acordado é fundamental? Sim, há preciso que haja uma transversalidade de debate e de ações. Por que a gente fala isso? Porque a conferência vem tratar sobre isso. Não adianta fazermos coisas isoladas. Um atleta, para ele sobreviver e ser de potência, com índice olímpico ou até mesmo de relevância mundial, ele precisa até estar com ele, educação, saúde, o financeiro, ter uma habitação. E assim para nós, como pessoas com deficiência, nós não podemos ser nada se houver uma união de todos em prol da pessoa com deficiência. Representando o governo matogrossense, esteve presente na conferência Marcioni Mendes de Pinto, que é responsável pela articulação de políticas públicas para pessoas com deficiência do governo do Estado. Ele ressaltou a relevância da realização da conferência. Nós sabemos que houve alguma evolução, mas o que há ainda muito a que se evoluir. O governo do Estado de Mato Grosso nos deu uma missão de concluir a política estadual para a pessoa com deficiência, na sua discussão transversal, qual é o tema desta conferência. Inclusive, nós somos palestrantes dela, que refere-se a um diálogo entre todas as secretarias e as ações sejam em conjuntas. Essas ações não sejam segmentadas, até porque o seu segmento, a setoriação de cada ação, ela acaba não acontecendo de fato. E quando se tem a ideia da transversalidade, numa linha só de discussão das ações e aplicação das ações, as conquistas devem acontecer com mais celeridade. Depois dessa discussão, essas conquistas na prática, levam ainda muito tempo para serem realizadas? Perfeitamente. Nós temos muitas conquistas formais, muitas leis, mas a sua aplicação na prática, que é o gargalo para que as ações para as pessoas com deficiência aconteçam. Como fazer isso? O que fazer para que isso aconteça? É a mobilização da sociedade, dos conselhos de direito da pessoa com deficiência, do Ministério Público, quando não se respeita as ações para as pessoas com deficiência, para que realmente, de fato, isso aconteça. Leva um tempo? Tudo leva tempo, porque tudo tem que ser orçado, tem que ser programado. Mas se não tiver a atitude e a mobilização das entidades, do conselho ou da sociedade civil para cobrar, acaba que, de fato, não aconteça isso. E aí E aí E aí E aí E aí